MÚSICA 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 No vídeo da dica de hoje, nós vamos falar da condução da dança. Então, a condução, o que seria isso? O que é receptividade? O que é sugestão de movimento? Por que condução? E a gente está começando a gostar, eu pelo menos estou começando a gostar da expressão líder e seguidor. Modo líder e modo seguidor. Dá bastante visão do que a gente quer falar. Do que condução, conduzido. É português, mas ele é meio duplo. Então, assim, a visão do líder. No caso do cavaleiro, será, via de regra, um líder. A dana será, via de regra, a seguidora. Quem segue, responde alguma coisa. Quem é um líder, promove ações esperando respostas. Aí que está a diferença entre apenas conduzir. Eu promovo ações, eu sou líder, eu promovo ideias, eu dou sugestões. Ela responde a essas sugestões. Qual é a diferença disso? Quando ela responde a essas sugestões, ela não está simplesmente seguindo. Ela está seguindo e colocando ela na dança. É aí que está a diferença. Quando eu estou liderando, eu estou promovendo ações, mas ela pode responder a essas ações da forma que eu espero ou de uma forma que eu não espero. E eu, como líder, tenho que estar pronto para colher essas ações dela. Aí que está a diferença. Não existe só uma possibilidade de resposta. Existem, pelo menos, duas ou três para cada movimentação. Então, uma visão de líder para que o seu seguidor ou a sua seguidora responda é com que parte do meu corpo eu vou dar sugestões de movimento? Com que parte do meu corpo eu vou conduzir? Na posição de abraço, por exemplo, eu vou conduzir, eu vou liderar a movimentação da minha dança e a movimentação da dança, como um todo, através do meu tórax. Olha só, se eu faço um movimento de torção de tórax, eu não mexi com a minha perna, ela teve que caminhar. Se eu volto com o meu tórax para o outro lado, por exemplo, ela teve que caminhar. Você não está vendo, mas eu não mexi com a minha perna. Os meus pés estão fixos no chão. Eu voltei e ela caminhou. Eu virei o meu tronco para a minha direita, só o tronco, e ela teve que caminhar. Eu viro o meu tronco para a esquerda e ela teve que caminhar. Eu volto, ela aqui, de costas. Uma coisa. Viro. E volto para o outro lado. E volto. Então, o que a gente está fazendo? Eu estou liderando uma possibilidade de movimento. O meu tronco está dizendo para ela. Vamos para um lado. Vamos para o outro. Agora, olha só. Digamos que eu dê essa movimentação para ela, mas ela queira caminhar de uma outra forma. Ela abriu e fechou a perna aqui. Mas vamos dizer assim que ela quer caminhar de outra forma. Ela não quer simplesmente abrir e fechar a perna. Ela vai respeitar o meu tronco. Ela sabe que ela tem que ir para o lado. Mas ela vai do jeito que ela quiser. Olha só o que pode acontecer. Aí é como é ela. Então, ela já está caminhando. Ela já está dando fluidez no movimento. O movimento é um movimento básico. Um movimento simples. Mas o que você pode fazer com o seu parceiro ou parceira. E você já vai ter essa noção do que a gente está falando. O que a gente está promovendo aqui com essa sugestão de liderança e receptividade. Mas a dica aqui para a dama é fundamental. O movimento só aconteceu porque eu quis manter esse contato do meu tórax com o meu cavalheiro. Eu quis ficar com ele. Eu quis acompanhá-lo. Se eu sou uma dama rebelde. Eu não sou uma seguidora. Eu não vou ter movimentação. Porque ele vai me sugerir um movimento. Eu vou fazer. Outro eu não vou fazer. Então, já desconfigurou a situação de dança. Porque essa situação de dança, de abraço, essa proposta é a gente manter os nossos troncos juntos. Então, a proposta aqui da dama é acompanhar toda a movimentação. Eu queria ficar com o cavalheiro. E para onde ele vai, eu quero ir junto. Eu não quero passar a cidade. Eu quero estar com ele, porque eu estou dançando com ele. Então, eu não vou tomar uma outra direção. Depois voltar e retornar aqui. Aí ele pôs uma situação que ele vai e eu vou, mas aí ele vai girar e eu vou para cá. Mas eu desconectei o meu cavalheiro. Sempre procurando manter essa relação de frente a frente e querer estar com ele. Querer acompanhar o cavalheiro em toda e qualquer movimentação que ele fizer. Porque nós vimos que se isso não acontecer, a dança também não acontece. Vai ocorrer em qualquer momento uma desconexão de nossos tórax. E eu posso executar um movimento para um lado e ele querer que eu vá para o outro. E a coisa acaba não acontecendo. Então, a dica aqui é, fique junto. É o segredinho. Ficar junto com. Estou aqui. Estou com o meu cavalheiro. Relação ombros. O cavalheiro vai sempre dar essa condição para a gente do abraço. Então, eu vou me sentir realmente como se eu estivesse em espaldar de uma cadeira aqui. Protegendo minhas costas, vamos dizer assim. E eu me sinto confortável. Toda essa relação de tórax e quadril está junto. E a única coisa que eu tenho que fazer é seguir o meu cavalheiro para onde ele for. Que nós estamos dançando junto. É uma dança a dois. E, logicamente, eu só posso estar junto. Então, demonstrando aqui mais uma vez, eu acompanho sempre a movimentação dele, para onde ele for. Encontre-se direita ou esquerda. Nós queremos estar com esta conexão. O cavalheiro pode fazer uma abertura, uma saída. e eu vou manter o meu contato com ele. Não importa. Eu estou acompanhando o meu cavalheiro, sempre com ele. A gente imagina aqui essa estrutura e mantém essa estrutura do peito do cavalheiro e mantém essa proximidade. Ok? Com isso, chegamos ao final dessas nossas dez dicas quentes de dança de salão. E querendo dizer para você que não são as únicas. Obviamente, existem muito mais dicas. Cada movimento, cada passo, cada pegada, cada local de um passo, espaço, tem a sua peculiaridade. E o importante é, se você não começou ainda a praticar dança de salão, ou se você está começando a praticar dança de salão, ou se você já pratica há algum tempo dança de salão, a gente espera que essas dicas sejam boas para você, que possam te facilitar no caminhar da sua dança, no desenvolvimento da sua dança, para que ela melhore a cada dia. E eu acho que a melhor dica que a gente podia dar para resumir todas essas dez dicas é, dance. Quanto mais você dançar, quanto maior o número de vezes que você dançar por semana, por exemplo, melhor será o desenvolvimento da sua dança. Se você dança uma vez por semana, só na aula, você pode levar dez anos para melhorar. Se você dança na aula, faz três aulas por semana e ainda sai para os bairros para dançar mais duas ou três vezes por semana, em seis meses eu acredito que você vai estar começando a se sentir muito melhor do que em relação ao primeiro dia. Dance muito mais do que você acha que dançou, porque isso vai ajudar a melhorar o seu desenvolvimento na dança. Eu costumo dizer sempre nas aulas assim, dança igual direção. Dirigir automóvel, motocicleta, qualquer outro veículo. Quanto mais a gente faz, mais prática a gente tem, mais experiência a gente tem e melhor a gente fica. Então, não se aprende só vendo, só assistindo. Tem que se fazer. E aí procure também bons instrutores, bons professores que tenham bastante conhecimento no assunto. Pode ser que você tenha gostado dessas dez dicas, pode ser que você não tenha gostado, pode ser que elas tenham apenas tido assuntos redundantes que você já sabe. Se você acha isso, é porque o seu nível está maior do que o nível para o qual nós preparamos essas dicas. Então, não é que elas são ruins, elas são ruins para você. Você está num nível maior. Então, nós já estamos preparando dicas também para quem está num nível maior. Isso aqui é básico para iniciantes. E muitas vezes o iniciante não sabe de todos esses detalhes. E esses detalhes são bem pertinentes para ele. Tá bom? É isso? É, e a dama, se ela tiver oportunidade a tentar poder dançar com mais cavalheiros, para ela perceber essas diferenças que existem de corpos mesmo, de estrutura de dança, ou da dança do cavalheiro, ela vai se tornar, assim, bem mais receptiva. Porque ela vai ter oportunidade de conhecer várias formas de se dançar. E, com isso, ela vai estar sempre pronta, sempre preparada para qualquer cavalheiro. Agora, se você é um casal, e eu só danço com minha mulher e minha mulher só dança comigo, então tudo bem, não tem problema também. Mas, de vez em quando, é legal vocês se darem essa oportunidade de conhecer a dança de um e de outro, e com outras pessoas também, com o próprio professor e instrutor que você está fazendo aula, para que vocês aprendam a se conhecer e melhorar cada vez mais. Então, até a próxima, o próximo vídeo, nesse mesmo canal aqui, onde a gente vai trazer cada vez mais conteúdo para você poder desenvolver a sua dança. Tudo bem? Tchau e até depois. Ok, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. E aí